Oi, oi gente! Começando mais um vídeo aqui no meu canal e o vídeo de hoje é isso mesmo que tá aqui no título, um videozinho, né, a respeito dos brinquedos que eu faço, né, que são caseiros, que eu faço e também gravo pra vocês o passo a passo. Então, de cada brinquedinho que eu vou estar mostrando aqui pra vocês, eu vou deixar passando nos cards, vou deixar na tela final do vídeo e no comentário aqui fixado, tá bom, e na descrição também pra ser mais fácil vocês, né, irem rapidinho pra não ficar procurando aí, tá bom? Então tá, gente, eu sempre gosto de fazer brinquedinhos pra minha hamster e tal, pra quem não sabe eu tenho uma hamster, que é o anão russo, e eu gosto muito de fazer, reaproveitar coisa tipo papelão, papel higiênico, entendeu? E eu gosto também de gravar pra vocês, né, cada ideia que eu tenho assim, eu pego, eu passo pra vocês também. Então é isso, acompanha o vídeo, tá bom? Não se esqueça, por favorzinho, de deixar o like, vai estar me ajudando muito, se inscrever pra que se você é novo, tá bom? Rumo a 3K, ativa o sino pra não perder nenhum videozinho, tá bom, por aqui, e pra falar uma coisa pra vocês, que a semana de hamster não vai ter mais, esse ano não vai ter, tá, gente? Foi uma decisão assim, meio difícil pra mim, mas que vai me ajudar muito, porque assim, vídeo de hamster é uma coisa que não tem muito conteúdo a respeito, né, no meu ponto de vista, e que é muito trabalhoso. Não vou mentir, é muito, muito mesmo trabalhoso, principalmente o conteúdo que eu trago pra vocês, mas não desistir dos conteúdos de hamster, tá bom? Por isso que eu tô trazendo aqui, ó, então vai ter sim, tá bom? Só que em dias bem aleatórios da semana, como eu posto vídeo quase, é, praticamente quase todos os dias, né, tem dias que eu não posto porque realmente aconteceu alguma coisa, ou alguma coisa mesmo porque eu não quis postar e pronto, tá bom? Mas enfim, vamos deixar de enrolação e para começar eu quero mostrar pra vocês os brinquedinhos que eu já fiz pra minha hamster de tão legal que é, e eu espero que ela ama esses brinquedinhos, principalmente pra destruir, né? O primeiro brinquedo, gente, esse aqui é o mais simplesinho, tá bom? Eu achei bem legal, parece um negócio de academia, sabe aquele negócio de peso? Ele coisou aqui, ó, por conta da cola, mas enfim, olha só, parece uma rosa, ele é assim, ó, aí nesses, eu vou falar até o sentido dos brinquedos que eu fiz, tá bom? Então nesses espacinhos aqui, ó, você pode estar colocando petisquinho, que é onde vai enterter o seu hamster, né, pra se distrair um pouquinho, passar o tempo, né, principalmente a noite, porque eles são bastante ativos à noite, né, pra você brincar, ele brincar, na verdade, enfim, vai amar, tá, gente? Isso aqui é todo feito de rolo de papel higiênico, que é uma coisa que você tem em casa, você vai juntando, fazendo um estoquezinho, como eu faço, eu faço um estoque pra poder fazer brinquedinho pra minha hamster, então uma dica aí pra vocês, guardem esses rolos de papel que você vai precisar, entendeu? Então, ó, esse, o próximo, eu fiz esse daqui, olha só que legalzinho, é tipo uma cordinha, sabe? Não sei se porque é esse brinquedo, mas eu fiz um sentido assim de, como é que eu posso dizer? Enriquecimento ambiental, né, e também pra desgastar os dentinhos do hamster, né, que é o papelão faz, né? Então, aproveitando o papelão, esses espacinhos aqui, ó, você coloca o petisquinho, né, como sempre, pra enterter o seu hamster, e ele vai amar isso daqui, ó. Eu fiz com corda, barbante de sisal, né, e o resto do papelão, simples coisa que também você tem que ter em casa, né? Gente, isso aqui é muito fácil de fazer, você pode fazer decoração, estrela, qualquer coisinha, até a cabecinha de ramo, assim, sabe? O que você quiser, você pode fazer, ó, emendar assim e pronto, deixar lá no alojamento, seu ramo vai amar isso daqui. O próximo foi esse daqui, gente, que parece tipo um potinho, sabe, de comida. Olha só, achei bem legal ele, bem assim, interessante. Por quê? Você pode usar como um potinho normal, entendeu? Só que não por muito tempo, porque esse aqui ele vai destruir, entendeu? Mas, pra colocar alguma coisa aqui, algum petisquinho, ou um legume ou verdura, se a gente vai entrar aqui e comer, e como sempre, nesse espacinho que tem aqui, ó, no papelão, você colocar semento de girassol, lembrando que não é muita quantidade, tá? Tem que ser aquela quantidade certa. Você colocar no alojamento e o seu hamster brincar com esse aqui. E aí você vai colocar algumas coisinhas aqui que vai enterter o seu hamster, tá bom? Então, também pode colocar o mix de flores e ervas aqui dentro, fica bem legalzinho, bem bonitinho, pra colocar no alojamento do seu hamster, entendeu? Já serve também como decoração. Não é isso, gente? Vou ligar aqui o ventilador que tá muito calor. Já fala aqui se onde você mora está calor, se tá frio. Então, ignora o barulho aí do ventilador, tá, gente? Porque realmente tá muito calor. Então tá, olha só. Então tá, bora lá pro próximo. Que, olha, gente, eu não fiz muitos, porque vai ficar muito longo o vídeo, entendeu? Então, vamos lá. Esse daqui é um pouco estranho, né? Você não vai entender. Não sei que ideia dá na minha cabeça de fazer esse daqui. Mas eu gostei dele ao mesmo tempo, entendeu? Eu fiz, mas eu gostei dele. Como é esse brinquedo? Como é que eu posso explicar pra vocês? Eu não sei o nome pra vocês, mas enfim, é muito simples. Você coloca algum petisquinho aqui, sabe? Alguma labina, twista, alguma coisa, né? Um pedaço de algum legume, coloca aqui. Seu hamster vai querer tentar pegar, enfim. Ou então bota assim mesmo, vai ruer tudo. E aproveitando também, ó, tem um espacinho aqui onde você pode colocar a semente, né? Algum negocinho, algum petisquinho pequenininho pro seu hamster, né? Brincar bastante aqui e destruir esse brinquedo. O hamster mesmo gosta de destruir tudo, né? Por isso que são redores. Mas enfim, olha só que legal. Você pode fazer ele retinho. Eu fiz ele assim, mas pode fazer retinho. Olha só. Parece aquele negócio de... Nossa, eu tô esquecendo o nome. Mas parece muito. Só ignorem, mas parece muito, ó. O próximo, gente, que nesse vídeo que eu gravei pra vocês eu tava aprendendo a fazer outra coisa, porém não deu certo, tá bom? Mas aí, né, aproveitando o conteúdo e tudo e o trabalho, o tempo que eu tava fazendo, eu fui e improvisei e fiz outra coisa. Olha só como é estranho isso daqui. Parece assim, um negocinho muito estranho, né? Mas é legalzinho pro seu hamster, tá bom? Ó, assim. É uma caixa normal. Eu fiz furinho aqui, coloquei o barbante, vice-versa, e fiz a entrada aqui pra poder entrar. Isso aqui fica bem legal pra... É... Pra colocar dentro da forração do seu hamster, que ele vai brincar, né? Vai querer estacar comidinha aqui, com certeza, porque tem uns cantinhos, né? E também você pode colocar petisquinho aqui também, ó. Tá vendo os espacinhos que tem no papelão? Aí entra por aqui e brinca por aqui. Aí vai querer passar, né, como sempre, por essas cordinhas. É... Eu aconselho de você não arrochar tanto. Tipo, não deixar nem muito arrochado e nem muito folgado, porque pode o hamster machucar a patinha aqui, então tem que ter muito cuidado, né? Muito cuidado e também preste atenção, porque se o hamster machucar aqui, você já descarta esse brinquedo, mas ele é bem legal e ao mesmo tempo um pouquinho perigoso, pra ser bem sincera. Mas não sei, eu gostei bastante nele, ó. Pode usar de lado, enfim, do jeito que você quiser. Pode fazer outra portinha aqui, é porque eu não quis fazer mesmo. Mas olha só, só tô dando umas ideias aqui pra vocês, tá? Assim por trás, mas é bem legalzinho ele, ó. E por último, que eu não gravei assim, eu não fiz muito brinquedo pra hamster, porque ela ainda tem os que eu faço, né? Porque, gente, eu faço muito e acaba acumulando, e eu não consigo usar todos, entendeu? Mas, enfim, esse daqui foi o mais, assim, legal que eu fiz, eu amei fazer esse brinquedo, que é tipo uma escada, ó. Tipo uma escada, eu não sei explicar pra vocês, ó. Olha que legal. Simples, só com um rolo e papel, papelão. Olha só que legal. Colocar uns petisquinhos aqui nos andares, e o seu hamster subir lá em cima. Aqui você pode fazer uma tabase, se você quiser. É só ter criatividade nessa hora, né, quando for fazer pro seu hamster. Então eu vou deixar o link dos brinquedos aqui nos cards, tá bom? Às vezes, quer dizer, todas as vezes que eu gravo esse vídeo, eu gravo três brinquedos em um vídeo só. Quatro, cinco, depende muito do tamanho do vídeo, entendeu? Porque eu não gosto de vídeo muito grande, não. Mas, enfim, olha só que legal. Ainda vou colocar no alojamento da minha hamster, então aguardo os próximos vídeos, porque eu vou colocar esse aqui pra ver como é, se ela vai subir, se ela vai gostar ou não. Mas, enfim, uma observação nesse daqui é que eu usei cola quente porque eu não achei tão seguro com cola branca, tá? Então, se o seu hamster começar a roer esse daqui, se você for usar cola quente, e se o seu hamster querer roer, eu estiver roendo, você já descarta esse brinquedinho, tá bom? Mas é muito legal. Vai por mim. Olha só que bonitinho. Mas, enfim, foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? E se vocês quiserem fazer um brinquedinho desse daqui que eu mostrei pra vocês, vou deixar o link nos cards, na tela final, enfim, por aqui, tudo jogado, tá bom? E se eu me lembrar de fixar o comentário, porque toda vez eu esqueço, enfim, acontece, gente. É assim mesmo e pronto. Então, espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? E aguardem os próximos vídeos, que vai ter sim semana... Não, semana não, né? Que vai ter sim vídeo de hamster, eu acho que nessa semana vai ter, semana agora que vem, tá bom? Então, aguardem, tá? E é isso, espero muito que tenham gostado e se vocês quiserem, comenta aqui qual você, qual desses você mais gostou e que tem vontade de fazer, né? Eu sei que nem todo mundo tem, assim, paciência de fazer. Mas, gente, é muito bom fazer, sabe? Além de fazer, ver o seu hamster brincando com ele, né? Se entretendo, tendo aquele enterimento todo, né? Com uma coisa nova pra ele, entendeu? Então, é isso. Um beijo. Até a próxima. Fique com Deus e tchau!